Só na caixa, só na caixa Aumenta o volume, não abaixa Vamos fazer barulho, bate coração WWW, chegando na pressão Não fica aí parado, esquece o paredão Pega quem tá do lado, usa de chão Só na caixa, só na caixa, só na caixa Aumenta o volume, não abaixa A adrenalina tá no alto, com tanta vibração Viaja na mensagem, meu irmão Suar sem violência, se ligar na mão Vamos cantar pro mundo essa canção